E a receita de hoje é muito especial, porque a gente vai usar os ovos do bem, que é uma linha que faz parte de um projeto lindo que a Catayama criou. Atualmente, parte da venda desses ovos está sendo direcionado para o Hospital Graak, o hospital que cuida de crianças e adolescentes com câncer. E se você quiser saber mais sobre esse projeto incrível, é só clicar no link na descrição do vídeo e se apaixonar. A gente vai começar misturando aqui no liquidificador a cenoura. Experimente, vê se está boa. Eu posso despejar? Pode. O óleo que o Dudu vai despejar. O leite, pode despejar lá, Dudu, cuidado. Agora a gente vai acrescentar os ovos. Dudu, lembra a mamãe o que tem escrito aqui? Do ar faz bem. Do ar faz bem. Olha que legal, gente. Vem impresso no ovo. Do ar faz bem. Bate aqui. Bem, eu vou quebrar aqui e você vai acrescentando lá no liquidificador, beleza? Vai. Coloca lá. Olha lá. Agora a gente vai bater tudo isso aqui. Vai. Quem vai ligar? Bateu um pouquinho e a gente já acrescenta aqui no liquidificador o açúcar. Bom, vocês estão vendo que cozinhar com os filhos não é uma tarefa fácil, mas é muito divertida. Então, se arrisca aí na cozinha, faz essa receita para o dia das mães, que vai ser assim, momento maravilhoso de família e o resultado vai ficar incrível. Vamos lá? Quem vai ligar agora? Eu. Eu. Ó, agora eu vou despejar. Bem, você vai me ajudar aqui? Sim. O Bem vai misturar. E o Dudu vai colocar a farinha. Será que vai dar certo? Ah, Dudu, esses dois tendo de farinha? Isso, devagarzinho. Quatro. Isso. E o Bem vai mexendo aqui, devagar. Tem que ser rápido, mãe. Coordinação, senhora. Coordenação motora. Coordenação motora. Mãe, tá doendo o meu dedo. Enquanto a gente mistura, o Dudu tem um recado importante para você, não é não, Dudu? Deixa o like e se inscreva no canal. Mãe, eu tô dando o meu dedo. Pode pôr mais, mãe? Pode. Mãe, para. Eu não... Você tem que mexer. Então vai. Vai, mãe. Vai. Faz isso na sua casa. Depois você procura o psicólogo. Ó, Dudu. Bem, você vai fazendo os movimentos circulares, ó. Tá. Isso. Tá bom. Bom, o Dudu deu um recado importante aqui, mas além disso, o que a gente precisa fazer, Dudu? Ativar o sininho. Ativar o sininho para não perder nenhuma receita. Benjamim me... Ai, meu Deus. Esse foi engraçado, hein? Quer continuar misturando aqui, Ben? Eu quero. Eu quero. Então vai. Não, Dudu não quer. Eu quero. Mistura tudo. A gente vai colocar o fermento. O que o fermento faz nessa massa? Cresce. Vai crescer. Coloca muito. Pra ficar bem grandão. Sim. Coloca tudo. Olha só, a massa tá pronta. Olha só como essa massa ficou linda. Nessa receita, a gente tá usando os ovos tamanho médio, mas essa linha, você também encontra os ovos pequenos. Gente, olha a consistência dessa massa. Deixa eu ver. Que linda. Vem aí, Ben. Nossa, que bom. Demais, né? Sim. Ah, mãe, queria que eu coloquei um dedo. Já, já. Na sua casa. Tá bom. Tá bom? Esse bolo aqui, a gente vai fazer... Ai, 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 hein? Aqui a gente vai fazer mini bolos, que servem pra molecada comer porções individuais, levar pra escola de lanchinho. Mas se aí na sua casa você não tiver essa forminha pequena, você pode fazer na forma grande e vai dar certo também. Vamos dividir aqui? Vamos. Quando você for colocar, nunca enche completamente, porque depois o bolo vai crescer e aí ele pode derramar na sabelha. A gente já distribuiu aqui nas forminhas, vamos levar pro forno. Nessa versão menor, o tempo de forno é menor também. Vai levar cerca de 15 minutos a 180 graus. Se você estiver fazendo na forma grande, vai mais ou menos 25 minutos na mesma temperatura. 15 minutos de forno, o nosso bolinho tá pronto, maravilhoso, dourado. E agora a gente vai pôr a cobertura. Aqui a gente tá usando uma ganache simples, que nada mais é do que derreter o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas e colocar um pouquinho de creme de leite. Aí na sua casa você pode fazer assim ou você pode fazer um brigadeiro, como você quiser. Tá difícil segurar a molecada aqui. Vamos cobrir então os nossos mini bolinhos? Uhul! Olha só que linda que ficou. Deixa, dá o dedo. Também. Bom? Então vamos lá. Vou colocar e aí vocês vão colocando o brigadeiro, hein? É chocolate. É mais bolinho de arroz. Eu quero colocar o brigadeiro do granulado. Então vai. Deixa eu pôr. Cuidado pra não derrubar. Vai lá, bem. É, nesse formato menor ele fica parecendo um cupcake mesmo. Mas é legal pra levar pra escola, não é? Aham. Tá bom, tá bom, tá bom. Você gosta bem de levar pra escola esses bolinhos? É que eu ponho bem. Dá pra fazer esse bolinho até sem cobertura também. Mesmo que eu ponho bem. Ah, sabe que é legal? Você fazer um buraquinho aqui no meio, encher com esse chocolate ou com brigadeiro e depois tampar e faz a cobertura também. Fica maravilhoso. Ai, chegou a hora mais gostosa, a hora de experimentar a nossa receita. Vocês gostaram de fazer esse bolinho? Sim. Sim? Vamos experimentar então? Sim. Nosso mini bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Vamos lá. Quem vai dar a primeira mordida? Eu. E você, Dudu, vai? Faz o teste. Puxa aqui, ó, pra você comer. Você aí na sua casa, faça com seus filhos. Além de muito divertido, é uma receita super nutritiva e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então, ó, mais uma receita perfeita pro Dia das Mães, façam, que com certeza todo mundo vai amar. Até a próxima receita, tchau e um feliz Dia das Mães! Tchau, tchau, tchau!